Yudi Mas se não soubesse, calma que eu vou te ensinar Em minha lindona, isso não se faz Nascer assim, bebê, também é demais Se eu me aproximo, dá zoom, passo pra trás Não fujas porque isso só me faz até mais Mexe devagar, até eu apanhar todo o teto Arrajei pra dançar, encostado Mas se não soubesse, calma que eu vou te ensinar Agora encosta, encosta devagar E aqui é slow, motion, slow Slow, motion, slow Slow, motion, slow Mas se não soubesse, calma que eu vou te ensinar Slow, motion, slow Slow, motion, slow Slow, motion, slow Slow, motion, slow Devagarinho eu vou te ensinar E se ensinar Slow Mas se não soubesse, calma que eu vou te ensinar Devagarinho eu vou te ensinar E se ensinar Aquele toque bingo Agora encosta, encosta devagar E aqui é slow Slow, motion, slow Slow, motion, slow Slow, motion, slow Mas se não soubesse